Você já pensou sobre a doação de órgãos? Já deixou claro para a família que você pretende ser doador? Então aproveite o Setembro Verde para falar sobre o assunto. Esse mês será voltado ao incentivo à doação de órgãos. Quem quer salvar uma vida depois da morte, deve manifestar essa vontade à família. Pretendo, é. Por que chegou essa decisão? Para salvar alguma vida de quem vai morrer. O mestre está precisando de um órgão e eu já estou morto, então está salvo. E você já manifestou esse desejo para a família, informando? Não, nem conversei sobre isso, mas isso aí eu resolvo. Faria tudo. A senhora então tem a intenção de fazer a doação de órgãos? Sim. E por que pretende doar? Para ajudar aquela pessoa que precisa. Inclusive eu tenho gêmeos, só que eu não posso doar ele, porque ele não tem vida, ele é grudado no grande. Senão eu daria, eu daria para qualquer pessoa. E a senhora já manifestou o desejo, já avisou a família também? Ah, mas a família não manda no mim, quem manda no meu não que é meu. Eu já disse, quando eu morrer, enterra no mesmo dia. Então pode doar o que quiser. Não, senhora, não tenho. Por que o senhor não pretende doar? Ah, não sei, acho que já é de família. É, nunca, ninguém doou. Eu também não pretendo. Eu sou muito velha, não compensa mais. É, eu tenho 100 anos de idade e já, ó, acabou. Tenho, tenho sim. E por que chegou essa decisão? Porque o que eu não posso viver mais, né, com o cérebro já morto, eu consigo deixar outra pessoa viver, que está em muita gente na fila de espera, né. Eu fico imaginando se fosse alguém da minha família, o quanto eu não lutaria para conseguir esse órgão. E você já comunicou essa vontade aí para a sua família? Já, já, já. Já, com certeza. Está assim, a família inteira já sabe. É uma decisão assim, não só eu, meu primo também, quando faleceu de acidente, foi doador de órgão. Então, os órgãos dele vivem muito bem em algumas pessoas, graças a Deus. Por mais que ele não esteja aqui, a gente já sabe que ele fez bem alguém. Ajudou a dar vida a outra pessoa. Isso, isso, graças a Deus. Então, assim, até consola mais, né. Acaba consolando a gente um pouco. Mas, eu sou doadora e incentivo todos, porque depois que tem a morte cerebral, não tem mais o que a família fazer, né. Então, eu incentivo as pessoas, assim, colocar, deixar bem avisado para a família, já que não pode mais na carteira de motorista, né. Para poder doar, porque vai estar salvando muitas vidas ali. Se meus órgãos estiverem em bom estado e puderem ajudar alguém, sim. E o que que te ajudou aí a chegar a essa conclusão aí, a tomar essa decisão? Porque tem gente que precisa de um órgão e não é todo lugar que tem esses órgãos para estar doando. Então, se uma pessoa puder ajudar, eu acho que seria uma boa ajuda, já que ele não vai ter mais como usar, né. E você já comunicou essa vontade para a família? Ah, quem viu assim comigo, sim. Tenho uma ideia, já que pode ser. De acordo com o Ministério da Saúde, os órgãos que podem ser transplantados são o coração, o fígado, o pâncreas, os rins e os pulmões. Tecidos e células, como córneas, válvulas do coração, ossos, pele, sangue, medula óssea e cartilagens, também podem ser doados. Um dado curioso é que no mundo já foram transplantados braços, dedos, mãos, face, traqueia, laringe e esôfago.